. Matheus, como é que tudo me convida Matheus, você é muito ruim, aí a gente dormiu. Ei, seu Ronaldo, agora que a apanhadeira de açaí está aqui. É, lá está lá. Está aqui. Está aqui. Está aqui, você vê? Não, não é, não é. Lá está aqui. E engraçado que a gente dá. Ah, se eu pego, se eu pego, se eu pego. Eu pego. Você achou que você está aqui? Eu acho que está aqui. Tá aqui. Vai menina aqui. A Rússia da Rússia da Rússia